De volta com o Jornal do Piauí pela TV Cidade Verde para falar a respeito deste caso de violência. O suspeito de cometer um duplo homicídio durante os festejos do bairro de Irceu em outubro do ano passado e de executar um entregador que trabalhava em uma pizzaria no bairro Renascença, foi preso pela polícia militar portando um carregador de pistola. O repórter Tiago Mello traz as informações. O suspeito foi preso pela polícia militar portando um carregador de pistola. Na central de flagrantes, os agentes encontraram contra João Felipe um mandado de prisão por homicídio. Segundo a investigação, o jovem cometeu um duplo assassinato durante uma festa religiosa em frente à Igreja Católica do Dirceu. As vítimas, Marcos Roberto e Marcos Cícero, estavam sentados em uma mesa nesta praça quando foram surpreendidas. A motivação, possivelmente com um deles, era no caso a disputa por território de tráfico de drogas. Foi preso no domingo, por conta que ele estava com arma de fogo, foi perseguido pela polícia militar e chegou a jogar fora essa arma, a gente tem informação, mas foi pego com um carregador, um carregador de uma arma de uso restrito, 9mm. Ia ser autuado por conta disso, nós ficamos sabendo dessa informação que ele se encontrava na central de flagrantes e demos cumprimento à humanidade de prisão. O crime foi em outubro do ano passado. A praça fica ao lado do 8º Distrito Policial. Segundo a polícia, João Felipe é faccionado, membro do PCC. João Felipe é investigado em outro assassinato. De acordo com o DHPP, ele é um dos atiradores que atuaram na morte do pizzaiolo Maxwell de Souza, ocorrida no início deste ano na região do Grande Dirceu. A delegacia responsável pelo inquérito já solicitou a prisão dele por participação no homicídio. Até agora, a justiça não teria se manifestado. O crime foi dia 11 de janeiro, no Renascença. Maxwell Danilo Machado de Souza andava de moto e foi alcançado por duas duplas de motocicleta no meio da rua. O pizzaiolo levou diversos tiros e teria sido morto por engano. O jovem seguia um amigo que seria o alvo dos atiradores e conseguiu escapar. É o temor de um excesso de prazo, que ele seja solto de alguma forma. E a gente tem esse cuidado de cumprir os mandados e deixar esse elemento periculoso fora do convívio social. Ele tem que pagar, tem que diminuir essa sensação de impunidade. E um elemento desse, ele não pode, no caso, estar solto na rua.